Os jornais transformaram-se em máquinas geradoras de cliques. O problema é que o trabalho desses notícias muito bons e essas peças muito boas ficam diminuídas em trabalhos de merda. Um órgão de comunicação social tem que ter um estatuto editorial e tem que dizer ao que vem, mas o Facebook não tem que dizer ao que vem. O Estado poder financiar o jornalismo e dizer que nós estamos com uma emergência democrática e, portanto, é necessário que nós consigamos também fazer com que isto continue a existir, porque sem jornalismo não vamos ter democracia.